Quase sempre a gente tá lutando que o imundo já tá até aberto, né? Lá, então, eu vou aproveitar, vou pegar essa lapela aqui desse lado, passar por cima e entregar pro seu mão, ó. Tá? Tá seguro? Tá seguro mesmo, ó. Tá? Agora eu vou trocar. Vou passar minha mão por baixo, vou vir aqui, vou segurar a lapela, apertar, ó, ajustar e segurar. Tá? Tá seguro? Tá travado aqui. Agora, eu tô aqui nas costas dela, eu vou passar pra cabeça dela. Eu vou começar ou não? Vou começar ou não? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou caindo ali. Eu vou te estremir. Oi? Eu vou te estremir.